16 jovens de vários bairros periféricos da capital concluíram uma formação em eletricidade e receberam os seus kits no âmbito do projeto Amida e Paz e Boa. O projeto de inclusão social e económica promovido pelo Ministério da Justiça visa combater a criminalidade, se apoiando jovens dos 15 aos 35 anos em situação de vulnerabilidade na cidade da praia. 16 jovens em situação de vulnerabilidade que frequentaram durante seis meses uma formação em eletricidade e receberam os seus kits no âmbito do projeto Amida e Paz e Boa, o projeto que visa facultar instrumentos que promovam e alavanquem o empreendedorismo juvenil através da formação e capacitação, disponibilizando recursos financeiros e materiais de modo a beneficiar jovens oriundos de vários bairros periféricos na cidade da praia, que se encontram em situação de vulnerabilidade social e económica. Ivanildo, um ex-recluso, é prova dessa iniciativa. Durante esses meses corre boa. Foi um bagagem que aumentou uma parraço de minha vida e ainda estava na área de eletricidade, mas não tinha conhecimento de nada sobre aquilo. Não tinha conhecimento sobre o fio, não tinha conhecimento sobre. Mas depois que me empanhei naquele bagagem, naquela área de eletricidade ali, foi boa, ganhei conhecimento bom. Sonhei bem crer em minha própria empresa, mas sei-me que é fácil, mas a caminhada ainda é longa. Mas com a fé na Deus, tudo está bem perfeito. Sim, mas aquele caminhada e seja o meu dia completo, foi bom. Primeira etapa de vida, eu concluí. Nunca tive uma formação na vida. A primeira vez que fiz a formação foi boa, graças a Deus. António Cardoso, presidente do Instituto de Emprego e Formação Profissional, apela para que esses jovens e outros que venham a surgir, deem continuidade aos estudos e sigam em frente com novos sonhos e projetos. Antes de ter um emprego, nós buscam a formação. Mas o mais importante ainda é para nós, nós resolvemos deixar aquele mundo que nós estava na ele, para nós abraçarmos um novo mundo, um mundo de esperança, um mundo de sonhos, um mundo de realizações. Não creio, para nós, para nós trabalharmos com esse kit que nós já recebemos ali, para nós ganhamos experiência, aqueles que têm oportunidade para continuar na escola, para nós, muitos jovens, nós e jovens, nós temos pouca idade, aqueles que têm oportunidade de complementar, se a formação académica, para termina 12º, para termina 10º ano, para outros voos. Hoje e hoje é fazer formação de eletricidade, mas amanhã, por exemplo, não creio hoje e hoje é fazer formação de nível mais elevado. Por exemplo, por que não a formação fotovoltaica, o que é nível 4, que é complementar aquele. Este é um projeto que visa o combate à criminalidade nos bairros ditos problemáticos e passa necessariamente pela inclusão, diz Joana Rosa. Nós sabemos o grau ou a complexidade da criminalidade nos nossos bairros e então entendemos que é a responsabilidade nossa trabalhar um projeto que possa preparar os jovens, dar um futuro diferente aos jovens nos nossos bairros, principalmente os jovens em situação de vulnerabilidade. São cerca de mil jovens e nós também fizemos uma triagem em relação aos bairros mais problemáticos da praia. Identificamos o Brasil, o bairro do Brasil, de Calbiceira, de Safenda, Eugênio Lima e achada grande, que muito cedo abandonaram o sistema de ensino e muitos, por esta via e por falta de oportunidade, acabaram por entrar no mundo de criminalidade. Os kits foram oferecidos pelo Escritório Conjunto das Nações Unidas, representado por David Matten, um dos parceiros desta iniciativa de inclusão social e econômica do Ministério da Justiça com a sociedade civil.